Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Thais Alves. E hoje eu vim com mais uma parte dos preparativos do aniversário da Julinha Beiber, que vai fazer dois aninhos. E o tema escolhido foi da Sky, da Patrulha Canina. Hoje eu vim mostrar o que? Todos os personalizados em um vídeo só. Todos os personalizados, quantos que eu fiz, tá bom? E eu espero muito, muito, muito que vocês gostem. Já vou começar pelo primeiro, que foi o primeiro que eu fiz, gente. Olha que fofura! Essa caixinha dupla, ou uma mini caixinha cenário aí. Então eu fiz o quê? Aquela, uma caixinha quadrada, né, com tampa. Esse molde dessa caixinha, eu mesmo ensinei vocês a fazerem o molde de vocês, o tamanho que vocês acharem melhor. Eu adoro, vocês estão sempre vindo a fazer ela. Aqui eu imprimi no papel offset. Achei esse fundo aqui de patinhas no Pinterest e depois eu imprimi no papel offset e desenhei. Aqui é o papel branquinho mesmo, offset normal, ó. Aí eu fiz a tampinha, colei a fita pompom ao redor e na frente eu só colei a meia pérola. EVA com glitter. Essa casinha eu achei no site fazendo nossa festa e eu imprimi ela bem pequenininha no papel fotográfico. Olha, ela tá bem pequenininha. Eu montei. Aqui não vai doce nessa, só vai nessa aqui de baixo. E coloquei duas florzinhas. Olha só que charme. Gente, essa daqui eu só fiz três unidades porque só tinha essa cor de EVA. Só um pedacinho deu pra fazer três caixinhas. Mas ó, tá linda. Sempre falo pra vocês que eu faço essa quantidade. Três, quatro, cinco, seis, né? Mas vocês vão ver um personalizado dessa vez que eu fiz dez unidades. Fiz também o tubinho lindo, fofo, que já tem vídeo de passo a passo aqui no canal. Já deixei pra vocês. E é aquele tubinho super fácil de fazer que dá pra você adaptar pra o tema que você estiver fazendo sem precisar o quê? Imprimir nada, fazer com as coisas que você tem em casa. Encapei com EVA com glitter, mas você pode encapar com EVA normal. Coloquei aqui o número dois, mais umas florzinhas, passa a manaria, tule. E fiz esse laço lindo que eu já ensinei vocês muito a fazerem. Que usa os dois dedinhos, ó. E essa, esse, como é que fala? Chatãozinho aqui. Esse daqui tem quatro unidades. Fiz o cofrinho que eu tô muito chonada nele. Tô muito apaixonada por tudo, gente. Mas eu sou suspeita, né? Coloquei EVA com glitter branco, ó. Aí passei fita pompom tanto em cima como embaixo. Aqui é aquela dica do aplique com acetato linda, que foi minha amiga Jaque que enviou essa dica. Que ela viu no Instagram Moldes da Lê. Ela deu e ela enviou o story pra mim. Eu amei. Faz tempo que ela me enviou essa dica. E eu guardei. Tem diquinha assim que eu deixo guardadinha. E eu falei, agora eu vou usar, né? Ver como é que fica. Eu tô apaixonada, gente. E aqui, ó. Coloquei três pompons. Olha que fofura. Essa aqui eu fiz quatro unidades. Fiz também, gente, algo reutilizando o quê? Potinho, né? Copinho de requeijão. E olha só que charme. Depois que colocar aqui os doces, vai dar aquele charme a mais, né? Então, são potinhos de requeijão. Coloquei TNT. Eu corto na medida de 25 por 25, TNT. E amarro aqui, ó. Na tampinha. Fiz o laço duplo aqui. Coloquei um chatom. Essa fita linda que é da Sky e da Everest. Sobrou do aniversário do Lourenço, ano passado. Coloquei uma patinha aqui de EVA. Essa patinha eu comprei prontinha, assim, numa lojinha de festa aqui. E coloquei essa passamanaria aqui embaixo. Olha que charme. Esse aqui eu fiz cinco unidades. Fiz essa fofura aqui. Ai, gente, eu nem falei, né? Essa arte aqui, ó. Essa daqui. E vocês vão ver que tem outra. Deixa eu ver aqui onde tá. Ó. Essa arte linda aqui foi a Jéssica, uma seguidora lá do Instagram, que enviou pra gente e eu fiquei muito apaixonada, gente. Vocês sabem que eu sou péssima com esse negócio de computador, né? E aí ela enviou e eu fiquei, assim, tão in love com ela. Gente, é linda demais, demais. Tem essa fofura aqui também. Que foi uma arte enviada pela seguidora Tássia. Olha que caixa mais fofa, gente. Que coisa mais linda. Então, ó. Ela fez essa bolsinha toda com fundo de patinha. Tem rendinha. Mandou a tagzinha também, ó. E atrás colocou Júlia dois aninhos. Aí eu só coloquei o lacinho e a pérola, tá? Ela fez a arte já no molde, me mandou. Eu só cheguei a imprimir. Só imprimir, né? E olha que coisa mais linda. Imprimi no papel offset. Ela mandou essa e mandou essa fofura aqui que eu tô muito apaixonada, gente. Eu não conhecia essa caixinha. Dizem que é o novo formato de caixa bala e eu tô in love. Olha isso aqui. Olha. Então, ela fez com o mesmo fundo, ó. Né? Aí aqui eu usei aquela técnica do acetato atrás do aplique. Ela já mandou esse aplique junto também. Aqui eu coloquei essa passamanaria. E aqui ficou Júlia dois aninhos. Eu fiz seis unidades dessa e seis dessa, né? Gente, eu não tenho molde. Então, me perguntam. Ah, Thais, a cadê o molde? Eu queria o molde. Tanto dessa como dessa. Eu só tenho as caixinhas que ela mandou assim, né? No tema da Sky, já da Patrulha Canina. Eu não tenho o molde. Mas eu achei perfeita, gente. Linda, linda, linda. Tô apaixonada. Apaixonada. Fiz, gente, essa fofura aqui também. Utilizando a arte que a Jéssica enviou. Olha que linda. Aí aqui eu coloquei um papelzinho rosa. Colei o aplique, ó. Com fita banana. Passei essa passamanaria. Aí aqui eu passei uma fita verdinha. Com rosa. Coloquei a patinha. Aqui eu coloquei um lacinho, gente. Olha que lacinho mais fofo. É lá da Glitter, artigos para festas, ó. Tem muita coisa fofa. Olha que linda. Na caixinha 5x5. Essa aqui eu fiz 5 unidades. Fiz essa outra fofura aqui. A garrafinha. Que essa aqui eu fiz 10 unidades. Sim, tinha as 10 aí. Eu fiz 10 unidades. Faz tempo que eu não faço, né? Falo para vocês. Eu sempre faço até 6, 8 unidades. Mas dessa vez eu fiz 10 unidades. E essa aqui, ó. Foi a outra arte que a Jéssica mandou, ó. Ela mandou essa, essa. Ela mandou uma dos dois anos, mas eu não consegui usar. Mas olha que coisa mais fofa. Essas garrafinhas eu comprei lá em São Paulo. Na loja Matsumoto. Na 25 de março, quando eu fui. Tava bem baratinha. Se eu não me engano, eu tava por volta de 6 reais, 7 reais. Com 10 unidades. Ela abre aqui embaixo, ó. Aí eu passei a fita do Gorgurão Branca. Coloquei o aplique com acetato. Porque eu amei demais essa ideia, gente. E aqui eu coloquei esse lacinho pronto. Com essa florzinha aqui. Não sei se vocês vão conseguir ver. Olha que charme. É lá também da Glitter, né? Artigos para festa. Eu tô muito apaixonada. Outra fofura, gente. É essa daqui, ó. Uma caixinha, dois andares. Olha. Aqui eu usei a caixinha 5x5. Passei a fita da Sky aqui. Essa passa mandaria também. Colei uma patinha. Esse aplique número 2, que é um MDF, ó. Tá? E aí eu peguei e passei o EVA com glitter aqui na frente. Com cola de silicone. A caixinha menorzinha. Coloquei EVA com glitter branco. Passei a passamanaria branquinha. Coloquei, ó. A Sky. Com o aplique de acetato. Aí ficou bem durinho. Então é aquela dica. Quer deixar aquele... Né? O papelzinho bem durinho. Aqui, ó. Olha que legal. Que às vezes a gente faz só o papel e fica mais molinho. E agora com o acetato. Olha como fica bem, bem, bem durinho. E aí como que eu faço? Eu passo... Depois que eu colo o EVA. Eu pego o estilete. Dou um cortezinho do tamanho. Do aplique. Passo cola quente. E coloco. E aí, ó. Coloquei as florzinhas. Não dá nem pra aparecer. Olha. Olha que coisa mais fofa, gente. Essa daqui eu só tenho duas unidades. Nossa, você só fez duas. Fiz só duas. Porque eu só tinha duas caixinhas dessa daqui. Eu aproveitei tudo que eu já tinha em casa, gente. Então eu só tinha duas caixinhas dessa aqui. E sobrou duas dessa. Aí eu falei, vou fazer duas. E ficou um charme pra pôr num cantinho, ó. Tô apaixonada. E por último, mas não menos importante. Eu fiz essa fofura aqui, ó. Com essas latas. Né, ó. São latas rosas. Lindas. Quem viu, mostrei no vídeo que eu ia reaproveitar. Passei essa passamanaria aqui branquinha. E essa rosinha aqui na tampa. Aqui esse aplique lindo com o nome da Júlia. Sobrou do aniversário da minha Júlia. Né, do ano passado no Temo Unicórnio. Que foi a Rita de Caça que enviou um monte de coisa. E sobrou uns apliques. E aí eu coloquei aqui, ó. Coisa mais linda que ela mandou. Coloquei aqui EVA branco, florzinha. Essa patinha de biscuit que eu comprei em uma lojinha. E aqui a mesma técnica do acetato, né. Do aplique com acetato. Olha como fica bem durinho. Tá vendo? Eu faço um cortezinho. Coloco. E olha. Olha que charme. Então tem acetato aí, né. Você pode comprar na papelaria. Eu sempre compro, às vezes, na papelaria. Mas também pode ser daqueles de caixa. Vem aquele plástico na frente das caixas de brinquedo. Tem uns que é bem durinho. Tem uns que é bem molinho. Aqueles lá não é bom, não. Mas tem uns que é bem firmezinho, igual esse. Pega, passa um alquinho lá. Dá aquela higienizada. Deixa secar bem. E começa a usar. Olha isso aqui, gente. Você pega o seu... Imprime aí a sua imagem que você vai usar. E aí você cola com cola de silicone. Aqui no acetato. Depois recorta. Eu deixo um pouquinho maior, ó. Eu gosto de deixar. Né? Que eu vi essa técnica. Essa técnica aí eu gostei. Mas você pode cortar rente também. Tá? E aí, ó. Cola. E fica bem, ó. Durinho. Bem firmezinho aqui. Olha que charme. Essa daqui eu fiz cinco unidades, gente. Então esses são os personalizados para o aniversário de Julia Baby. Né? Outra Julia, sim. É uma Julia. Filha de uma amiga minha. De um casal amigo. E aí ela vai fazer dois aninhos. E tem a minha Julia que vai fazer oito anos esse ano. Né? Então, deu um total, gente. De cinquenta e um personalizados. Acho que foi isso. Acho que é isso. Mas se tiver errado, eu marco aqui a quantidade certa. Mas deu um total de cinquenta e um. É só um pouquinho. Só para colocar na decoração. A decoração não é muito grande. Né? Mas assim, eu estou muito apaixonadinha por tudo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí nos comentários. Qual foi o que você mais gostou. Se você gostou de todos. Tá bom? E ó, não esquece de nos acompanhar lá no Instagram. Taís Alves Underline Oficial. Porque lá a gente está mostrando tudo assim. Eu faço alguma coisa e já mostro. Né? Porque é mais fácil. Então acompanha a gente por lá. Para ver a festinha. Como é que ficou. Para ver tudo, tudo, tudo. Mas também vai ter os vídeos aqui. Gravei tudo. Vai ter vídeos aqui também. Tá bom? Muito obrigada por acompanhar. Não se esqueça de avaliar o vídeo. De se inscrever aqui no canal. Se estiver chegando agora. Seja muito bem-vinda ao canal Taís Alves. Fiquem com Deus. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Voltei para falar do molde da caixa bala. Depois que eu gravei o vídeo. Eu consegui mais informações. E vim compartilhar com vocês. Tássia mandou para mim o link do vídeo. Onde ela viu montando essa caixinha. Onde ela conseguiu o molde. Eu vou deixar aqui no box de informações. É no canal da Lune Neres. Ela fez um vídeo mostrando a caixinha. Montando. Bem facinho. Bem explicadinho. Bem lindo. E no box de informações do vídeo dela. Ela deixa o link onde você pega o molde. O link do vídeo está aqui no box de informações. Vão lá conferir. E lá no vídeo dela. Ela deixa o link para você pegar o molde. Outra seguidora também é a Catarine. E mandou para mim. Onde você compra. Se você quer comprar esse molde. Ver outros moldes também. Kif Criações. Eu vou deixar o link aqui também no box de informações. Lá tem o molde dessa caixa que eu estou te falando. Que é a caixa bala. A caixa bombom. Que é linda. Maravilhosa. Mas também tem outras caixas para você comprar o arquivo. E está aí utilizando nas suas festinhas. Música Legenda Adriana Zanotto